MÚSICA Meu nome é Angelita Sou moradora do loteamento Dunas Coordenadora da Universidade da Periferia Da Uniperiferia E vim aqui externar meu apoio à Frente Ampla Por conta de que eu acho importantíssimo Termos a Universidade como um todo Trabalhando juntamente com os movimentos sociais E com os movimentos periféricos Desde o início eu venho acompanhando E trabalhando em grupos Para trabalhar o plano de proposta Da Frente Ampla Para as periferias como um todo Não só como a periferia do Dunas Mas sim como todas as periferias da cidade Acho importantíssimo Durante muitos anos Nós aqui no Dunas Já tivemos muitos trabalhos Juntamente com a Universidade Mas sempre foi Como que eu posso dizer Sempre foi ainda precário Então agora nós enxergamos Eu particularmente enxerguei uma grande oportunidade Junto à Frente Ampla Para desenvolver ainda mais Esse trabalho e esse comprometimento da Universidade Com as situações periféricas Então eu deixo aqui O meu apoio O apoio da Uniperiferia Para que a gente Junto à Frente Ampla Para que a gente tenha uma universidade Para todos, todas e todos O apoio da Uniperiferia 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 Tchau, tchau.